CAPÍTULO 67 – A SOBERANIA Bendito seja aquele em cujas mãos está a soberania, e que é onipotente. Que criou a vida e a morte, para testar quem de vós melhor se comporta, porque é o poderoso, o indulgentíssimo. Que criou sete céus sobrepostos, tu não acharás imperfeição alguma na criação do clemente. Volta, pois, a olhar. Vês, acaso, alguma fenda? Novamente, olha e torna a fazê-lo, e o teu olhar voltará a ti, confuso e fatigado. E adornamos o céu aparente com lâmpadas, e lhes destinamos a apedrejarem os demónios, e preparamos, para eles, o suplício do fogo infernal. Bem como a pena do inferno, para aqueles que negam o seu senhor. Que funesto destino! Quando nele forem precipitados, ouvi-lo a um rugir, borbulhante. A ponto de estalar de fúria. Cada vez que um grupo, de réprobos, for precipitado nele, os seus guardiãs lhes perguntarão. Acaso, não vos foi enviado nenhum admostador? Dirão, sim, foi-nos enviado um admostador, porém desmentímulo, dizendo, Deus nada revelou. Estais em grave erro. E dirão, mas, se tivéssemos escutado o meditado, não estaríamos entre os condenados ao tártaro. E confessarão os seus pecados, anát-me aos condenados ao tártaro. Em verdade aqueles que temerem intimamente o seu senhor obterão indulgência e uma grande recompensa. Quer faleis privativa ou publicamente, ele é conhecedor das intimidades dos corações. Como não haveria de conhecê-las o criados, sendo ele o onisciente, o sutilíssimo. Ele foi quem vos fez a terra manejável. Percorrei-a, pois, por todos os seus quadrantes e desfrutai das suas mercês, a ele será o retorno. Estáis, acaso, seguros de que aquele que está no céu não vos fará ser tragados pela terra? A ele a que treme. Ou estáis seguros de que aquele que está no céu não desencadeará um violento furacão sobre vós? Logo sabereis como é a nossa advertência. Em verdade, os seus antepassados desmentiram os meus enviados. Porém, que terrível foi a minha rejeição. Não reparam, acaso, nos pássaros que pairam sobre eles, protreindo e recolhendo as suas asas? Ninguém os mantém no espaço, senão o clemente, porque é onisvidente. Ou então, qual é o exército com que contais para socorrer-vos, em vez do clemente? Em verdade, os incrédulos estão grandemente iludidos. Ou então, quem será que os sustentará se ele retiver as suas mercês? Não obstante, obstinam-se na perfidia e no extravio. Quem está melhor encaminhado, o que anda, vacilante, pela tortuosidade, ou quem anda, altaneiro, pela senda reta? Diz-lhes, foi ele quem vos criou e vos dutou de ouvidos, de vistas e de faculdades. Quão pouco lhe agradeceis? Diz-lhes, mais, foi ele quem vos multiplicou, na terra, e ante ele sereis congregados. Porém, perguntaram, quando se cumprirá tal promessa? Dizem-nos, se estáis certos. Responde-lhes, só Deus o sabe, e eu sou unicamente um admostador elucidante. Mas, quando virem, o castigo, de perto, os rostos dos incrédulos se ensombrecerão e lhes será dito, aqui tendes o que pedieis. Diz-lhes, se Deus me fizesse parecer, juntamente com os meus seguidores ou se se apiedasse de nós, quem livraria os incrédulos de um doloroso castigo? Diz-lhes, mais, ele é o clemente, no qual queremos e ao qual nos encomendamos. Logo sabereis quem está em erro evidente. Diz-lhes, ainda, que vos parece, se a vossa água, ao amanhecer, tivesse sido toda absorvida, pela terra, quem faria manar água potável para vós?